Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito especial. Como vocês já viram aqui na descrição do vídeo, é isso mesmo, gente. Eu estou grávida! É isso aí, pessoal. Eu estou grávida. Eu saí de uma ectópica para uma gravidez tópica, para uma gravidez no útero, graças a Deus, no lugar certo. E está evoluindo muito bem. Eu estou de três meses de grávida. Segurei um pouco essa notícia porque eu queria ter certeza de que ia dar tudo certo, de que estava tudo bem. Porque quem me acompanhou aí nesse percurso, quem assistiu o vídeo da gravidez ectópica, viu o quanto aquilo me abalou, viu o quanto aquilo me prejudicou de uma forma emocional muito grande. E eu estava assim meio que insegura, meio que com medo, sabe? Um misto de felicidade e medo ao mesmo tempo. Então eu queria ter certeza. Eu queria chegar aqui e falar para vocês com certeza de que estava tudo certo, de que era para valer. Então eu quis esperar passar esses três primeiros meses, que são os meses mais milindrosos, vamos dizer assim, né? Os meses mais delicados de uma gravidez. Então eu quis aguardar esse tempo para ter certeza de que estava tudo certo, de que ia correr tudo bem. E até agora está tudo bem, graças a Deus está tudo certo. Então vai ter um baby daqui uns dias aqui no canal. E o canal vai ter um pouco disso também, tá, pessoal? Então a partir de hoje não vai ser só mais dicas, resenhas. Lógico que eu vou continuar fazendo, porque eu amo fazer dicas, resenhas, DIY, né? Adoro fazer esse tipo de vídeo. Mas vai ter uma apimentada a mais, vai ter um sentido a mais aí nos vídeos, tá? Porque eu vou estar trazendo para vocês diários de gravidez, vou estar trazendo a minha rotina. Porque eu gravo para o YouTube não apenas para ajudar vocês, não apenas para levar um pouco de entretenimento e tentar levar algum tipo de dica, alguma ajuda, mas também para me recordar momentos. Então eu gosto muito de estar assistindo os meus vídeos. E eu acho que vai ser legal eu gravar e deixar ali, quando eu quiser rever. Vai ser muito bom. Então assim, vai ser meio que um dauzinho de memórias. Então eu vou estar colocando alguns vídeos aqui no meio dos que a gente já vem assistindo, incrementando um pouco o canal. E os outros vídeos continuaram normais, tá, pessoal? Continuará tudo do mesmo jeito. Eu vou fazer vídeo de resenha também, vídeo de dicas também, tá? Cabelo, unha, pele. E vai continuar a mesma coisa, um mix aí de vídeos, tá bom? Então é isso, eu quero compartilhar com vocês a minha felicidade. E dizer que Deus é fiel, que para você acreditar, não deixar de acreditar nunca, 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 nunca no amor e no poder dele. Porque ele, gente, ele é muito fiel. Deus é extremamente fiel. E graças a ele, né, estou aqui, eu prova viva disso, contando para vocês o meu milagre. Então, meu bebê arco-íris está chegando aí, ainda não sei se é a menina ou a menina, não sei, vamos ver, eu vou descobrir, mas enfim. Uma pergunta que não quer calar, como que eu descobri a gravidez, né? Como que foi dessa vez? Da última vez a gente gravou vídeo, fiz vídeo fazendo teste, fiz a surpresa para o meu marido, para o meu pai. Só que acabou que foi tudo muito intenso, não era para ser daquela vez, e aí a gente sofreu e virou aquela, né, aquela coisa toda. Então, assim, dessa vez foi tudo bem diferente. Dessa vez eu não gravei fazendo teste, eu não gravei, não fiz surpresa para ninguém, mas eu vou contar para vocês aqui, vou relatar para vocês como que foi que eu descobri, como que a gente revelou, enfim. Bom, algumas semanas antes de eu descobrir que estava grávida, umas duas semanas antes de eu descobrir, eu comecei a desconfiar porque eu comecei a sentir uma fome muito incontrolável, sabe? Uma vontade de comer o tempo todo, o tempo todo, fome, fome, fome. E eu geralmente não sou de sentir fome, eu falei, gente, está errado isso, não está certo, alguma coisa está acontecendo. Aí aquilo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Mas como os médicos haviam me falado, ó, vai ser mais complicado de você engravidar, porque você perdeu um ovário e uma trompa, agora só tem uma trompa e um ovário trabalhando, né? Cada mês um ovário libera um óvulo, o seu vai estar trabalhando dobrado, enfim. Então, e eu li muito sobre a gravidez ectópica, eu vi que tinha gente que conseguiu logo em seguida, tinha pessoas que nunca mais tinham conseguido, então era tudo muito relativo. E eu estava com aquilo na cabeça e na minha concepção, eu pensei, cara, não vai ser por agora. Porque, assim, esses seis meses que a gente, que eu passei de gravidez ectópica para eu ingravidar, eu e o meu marido, a gente estava aqui evitando, porque eu tinha que fazer a recuperação da minha cirurgia. Só que eu não tomei a de concepcional, a gente estava evitando por outros métodos. E eu precisava me recuperar da minha cirurgia, né, de todo aquele processo, cicatrizar a minha, realmente, meu coração também. Então, a partir da consulta com a médica em janeiro, que ela me liberou, que ela falou, ó, tá liberado para tentar, se você quiser tentar de novo, tá tudo ok, cicatrizou, né, é o momento, se você quiser, eu não te garanto que vai ser muito rápido, se tem que ter paciência, a ansiedade vai atrapalhar. Então, eu fiquei muito com aquilo na cabeça, tipo assim, ó, a gente tá aí, né, eu não fiquei louca, 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 mas... Na minha cabeça ia demorar, ia ser uma coisa para daqui a um ano, a gente estava tentando, mas a hora que a vontade de Deus, né, brotasse ia dar certo, enfim. E aí, assim, a gente fez, seguiu a vida normal, e então eu tava na minha cabeça de que não ia ser agora. Então, assim, ficou aquela coisa, será? Mas aí eu quis esperar a minha menstruação atrasar. Depois da minha cirurgia, o meu ciclo ficou de 40, de 39, 40 dias. Não ficou mais de 28 dias, ele ficou de 39 a 40 dias. Então, é, ficou um ciclo muito longo. Então, assim, eu tava praticamente desregulada, né, assim, Ela tava regulada porque ela vinha de 39 em 39 dias, porém, não era o ciclo tradicional de 28 dias. E aí, eu tinha que aguardar esse período pra poder ver se ela realmente ia atrasar. Enfim, e aí eu fiquei com aquilo, mas eu não encuquei muito, não. Beleza, passou uns dias, eu tava com o meu emocional muito abalado também. As coisas aconteciam e eu sentia tudo muito mais, um impacto muito maior. Tipo assim, às vezes uma discussão me chateava o dobro do que eu ficava chateada. Às vezes um filme me emocionava muito mais. E aí aquilo foi me chamando a atenção. Só que eu guardei pra mim, sabe? Eu fiquei com aquilo no coração, falei, Senhor, se for da tua vontade, será que já é? Mas pra mim, eu não comentei com ninguém. Aí faltava, acho que três dias pra minha menstruação descer. Eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça. E eu tinha os testes de gravidez, eu já tinha comprado da outra gravidez que tava guardada aqui. Fica aquilo na cabeça e falei, ah, vou fazer, só pra desencargo. Eu sei que não atrasou ainda, mas eu vou fazer. Ah, se não der, não der, não vai acontecer nada. Peguei o teste e fiz. Deu negativo. Deu uma listrinha só. Falei, ah, tá vendo? É coisa da minha cabeça, eu tô ficando, é louca. Ai, que loucura isso. E aí, beleza. Não deu negativo, segui a vida normal, não estava grávida. Normalmente, a minha menstruação atrasou. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Com cinco dias de atraso, eu já tava encabulada. Eu falei, cara, meu ciclo tá aumentando, né? Era pra tá diminuindo, pra tá voltando ao normal. E já tá quarenta e tantos dias. Esse ciclo tá meio errado, minha menstruação tá atrasada. E aí, eu peguei com aquilo na cabeça. Nesse dia, me deu uma crise de enxaqueca muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. E o remédio que eu tomo, ele é muito forte. Porque é remédio pra enxaqueca. E aí, eu falei, cara, e se eu tiver grávida? E aí, o meu marido, ah, amor, você fez o teste há tantos dias atrás. Não tem nem duas semanas que você fez. Deu negativo. Por que que vai dar positivo agora? Falei, né, eu vou fazer o beta. Eu vou fazer o de sangue. Que eu quero ter certeza. Eu fiz o de sangue. E deu negativo. O beta é negativo. Falei, cara, como assim? E aí, eu falei, não, é só o meu ciclo que tá atrasado. Fui, tomei o remédio, né, normal, da enxaqueca. Passou. Tranquilo. No outro dia, eu já tava melhor e tal. Vida seguiu. E a menstruação nada de mim. Quando deu, mais ou menos, uns 11 dias de atraso. De 5 pra 11, são só 6 dias, né. 11 dias de atraso, eu já tava agoniada. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu vou fazer outro teste. E eu sentindo, sabe? Eu sentia que eu tava muito mais emotiva. Eu sentia que eu tava, assim, diferente. Eu sentia que eu tava diferente. Eu tava com fome, com emotiva. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Não pode ser isso. Loucura na minha cabeça. Não tem condição de ser loucura na minha cabeça. Eu tô sentindo isso. E aí, eu peguei, nesse dia. Peguei o teste de farmácia. Mais um que eu tinha que ir guardado. Porque eu tinha 3 ainda aí. Peguei o teste de farmácia. Aí, eu fiz uma oração. Coloquei meu joelho no chão. Conversei com Deus. Falei, Senhor, se eu estiver, me mostra. Me mostra pra eu poder cuidar. Pra eu poder ver. Pra eu poder, sabe? Pra eu não ficar tomando remédio. Porque eu tenho crise de atendimento muito frequente. Pra eu não ficar prejudicando ele. Me mostra. Eu quero só que só me mostre. Se eu estiver, realmente, me mostra. E aí, eu fiz. E num momento, gente, que eu coloquei o paletinho. Juro pra vocês. Juro, 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 juro. Por tudo que é mais sagrado. Que subiu a listinha rosa. Que quando clareou, estavam as duas faixinhas lá. Dois. Dois risquinhos. Super forte. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Super forte. Super forte. Super forte. Gente, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu. Será? Eu fiquei contendo na cabeça. Eu falei, como eu fiz um beta. Há menos de 6 dias. Deu negativo. Por que que o distanque tá acusando agora? Eu não consigo entender o que tava acontecendo. E aí, eu liguei com meu marido imediatamente. Ele chegou aqui, eu desesperada. Eu falei, olha, deu positivo e tal. E aí, a gente correu pro laboratório. Agora, eu fui em outro laboratório. E colhi o Sani. E o exame só ficava pronto mais tarde. E aí, eu já tava agoniada. E quando chegou o horário de pegar o exame, meu marido, que foi. E eu fiquei no carro. Aí, ele pegou o exame. E na hora que ele abriu, ele falou assim, ah, eu acho que seu teste tá errado. Eu pensei, nossa, deu negativo de novo. Eu não acredito. Que saga é essa? Quando eu abri, que eu olhei, tava positivo. Gente, eu não acreditei. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Como assim, 6 dias de diferença? Um negativo e um positivo. Eu não consegui entender. E aí, eu fiquei com aqueles testes na mão, sem entender. E aí, beleza. Marquei a consulta com a doutora, porque eu queria saber se tava tudo certo. E corri pra ela lá no outro dia. E aí, ela bateu a minha outra. E tava lá, o meu bebezinho, a minha bolinha, o meu amorzinho. Um coração super forte, puçando, assim. Eu ouvi o coração dele com 6 semanas. Super, super, super forte. Vou ver se eu consigo deixar o vídeo aqui pra vocês. Pelo menos um pedacinho dele. Não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim, foi uma emoção muito grande, muito grande. E, assim, não teve surpresa pra ninguém. Pro meu pai, eu mostrei o Beta. E ele ficou super feliz. Eu falei, mas calma, que eu vou fazer a outra amanhã. Eu vou saber se tá tudo certo. Vamos ter paciência. E aí, foi assim, foi feito. E hoje, eu estou de 3 meses. Graças a Deus, né? Uma gravidez no lugar certo, dentro do útero. E eu fiquei chocada, 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 chocada com a rapidez que foi. Porque, meu Deus, foi tudo muito assim, sabe? Aconteceu tudo muito rápido. Mas, quando é pra ser, é pra ser, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Da novidade. E espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem saber relacionados à gravidez. Que eu vou estar tentando gravar pra vocês, tá bom? E é isso. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.